Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, estamos aqui em mais uma direção espiritual. Há dias atrás coloquei no Facebook o que você gostaria que eu falasse aqui nas direções espirituais. O que é a sua necessidade? E percebi que a necessidade de muitas pessoas, talvez de muitos jovens, é falar sobre vocação. Portanto, quero nessas direções espirituais tratar sobre esse assunto, sobre vocação. O que é vocação? Qual é a minha vocação? Espero que nessas direções Deus realize uma obra fantástica na sua alma. Espero que nessas direções Deus, de fato, possa lhe conduzir para o seu verdadeiro chamado, para que você possa se entregar a Ele. A primeira pergunta que nós podemos nos fazer é O que é chamado? O que é vocação? O que é isso que tanto causa expectativa no coração humano? O que é isso que causa tantas perguntas ao coração humano? O que é vocação? Para isso, eu gostaria de usar a palavra de Deus E diz assim a palavra, Mateus capítulo 4, versículo 18 Estando ele a caminhar, junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores Disse-lhes, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens Eles deixando-lhe imediatamente as redes, os seguiam Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco, com seu pai Zebedeu A consertar as redes, e os chamou Eles deixando imediatamente o barco e o pai, os seguiram Veja, a palavra de Deus deixa muito claro que vocação é um chamado Veja, a palavra de Deus disse para nós Ele os chamou Vocação é isso É Deus te chamando para alguma coisa É Deus te chamando para algo E deixa eu falar algo muito importante É Deus te chamando para algo que vai realizar você É Deus chamando você para algo que vai realizar a sua alma Tenha certeza no que estou lhe dizendo agora Se Deus está chamando você para uma vocação É porque essa vocação é a que mais vai realizar você Preste atenção Talvez os apóstolos, não é que eles estavam infelizes Não significa que nós estávamos infelizes Não significa que a Bíblia não diz que Pedro, Tiago e João Estavam infelizes trabalhando Não Mas Deus os chamou Mesmo assim E com certeza porque Deus teria algo muito melhor para eles Algo que fosse alegrar mais ainda o coração deles Irmãos, eu posso dar o meu exemplo para você Eu não era infeliz Em nenhum momento Eu vivia uma vida muito boa Muito boa com a minha família Na minha paróquia Eu tinha uma vida feliz Eu não estava infeliz E por isso entrei no convento Para que eu fosse mais feliz Não Agora eu tenho certeza De que a vida que eu abracei hoje Para ser religioso Para ser sacerdote Ela me fez muito mais feliz Do que se eu tivesse ficado onde eu estava Ah, disso eu não tenho dúvida Eu estou querendo lhe dizer que A vocação é um chamado de Deus E se é um chamado de Deus É algo que vai te fazer muito mais feliz Do que você já é E é por isso que a gente não pode ter medo Porque Deus não me chamaria Para ser infeliz Ah, não Deus não me chamaria para ser infeliz Espero que você esteja entendendo isso Eu costumo dizer uma frase O mínimo que você pode ser é feliz O mínimo Deus não te chamou Para ser infeliz Portanto, a vocação é um chamado de Deus Para a nossa realização Para a realização humana Agora preste atenção Todo chamado Exige uma resposta Se alguém diz para você Olha, você poderia Ir não sei na onde Fazer algo para mim Você não pode deixar essa pessoa sem resposta Você tem que dizer para ela Se você vai Ou se você não vai No relacionamento humano já é assim Quando alguém nos chama Nós precisamos dar uma resposta Se Deus te chama para algo Você precisa dar uma resposta E a tua resposta pode ser sim A tua resposta pode ser não E não tem outra resposta Não dá para ficar em cima do puro Não dá para dizer Ah, não sei Não tem ou não sei Ou é sim Ou é não Ou você vai responder o chamado ou não Pedro, Tiago e João Tiveram que dizer para Jesus Vocês vão ou não vão E eles responderam Diz a palavra Nós lemos aqui Que imediatamente eles deram uma resposta Eles abandonaram as redes Abandonaram as redes Abandonaram o seu pai E deram a resposta Jesus precisa de uma resposta Pedro Tiago e João Disseram sim Nós vemos que o jovem rico Disse não Vai, vende tudo que você tem Dar para os pobres Depois você me segue O jovem rico disse não Você é livre Isso é muito importante Se Deus te chamou para uma vocação Você não é obrigado a respondê-la Você não é obrigado a responder sim Porque você continua sendo livre Aquele jovem rico ele foi livre Ele disse não Agora bem diferente desses daqui Porque Pedro, Tiago e João disseram sim Disseram sim ao chamado E a Bíblia depois nos revela Que eles foram felizes Muito felizes Você sabe disso Você conhece a história deles E nós vemos que quando nós dizemos não para Deus Quem sai perdendo somos nós Você é livre para dizer não Mas quem sai perdendo é você O jovem rico saiu triste Porque foi capaz De dizer não a Deus Todo chamado confere uma missão Venham me seguir e eu farei de vocês Pescadores de homens Que bonito Quando Deus me chama para algo É para me conferir uma missão Que em certo sentido Se resume sempre nessa Ser pescador de homens Deus quer te chamar para algo Para que você pesque pessoas Para que você seja um instrumento Dele na salvação de outras pessoas Se Deus te chama para a vida religiosa Se Deus te chama para o sacerdócio Se Deus te chama para o matrimônio É porque ele quer que a tua vocação Atraia outras pessoas para ele Vocação Vocação Toda vocação Toda vocação comporta uma missão Toda vocação existe uma missão Que Deus lhe entrega Para salvar almas Isto é muito bonito Isto é muito bonito Irmãos e irmãs Muito bonito Agora preste atenção Qual é a nossa vocação primeira? Qual é a nossa vocação essencial? A minha vocação primeira A tua vocação primeira Antes de todas as outras Antes de ser padre Antes de ser freira Antes de tudo Antes de uma comunidade De vida Uma comunidade de aliança A minha vocação primeira É ser santo Não adianta você ser padre E não ser santo Não adianta responder Ao chamado do sacerdócio Mas não responder Ao chamado da santidade Não adianta responder Ao chamado da vida religiosa E não responder Ao chamado da santidade Não adianta entrar Para qualquer comunidade Mas não ser santo A sua primeira vocação É ser santo E se você perguntasse Qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? A sua vocação É ser santo E se você só for isso Como se fosse só, né? Mas se você só for isso, santo Você já realizou tudo O maior questionamento Das pessoas é Qual é a vontade de Deus Ao meu respeito? Ora, a Sagrada Escritura Já me disse É que você seja santo Agora, se você vai ser Santo padre Se você vai ser santo freira Se você vai ser santo Na comunidade X Na comunidade tal Desculpa Isto é o que menos importa O importante é que você seja santo Porque às vezes você está Tão preocupado Em entrar aqui Em entrar ali Se é para ser padre Se é para ser freira Que você esqueceu Que você tem que ser santo Que você esqueceu Que a sua primeira vocação É para ser santo É para a santidade Ser de santos Como o vosso pai é santo Esta é a vontade do pai Ao vosso respeito A vossa santidade Nós vemos isso Na Sagrada Escritura Esta é a vontade de Deus A vosso respeito A vossa santificação Qual é a vontade de Deus Que eu seja santo Se você for santo Você cumprirá Totalmente A vontade de Deus Esta é a tua vocação Meu filho e minha filha Ser santo E para isso Você não precisa Em tese Entrar no convento Para isso Em tese Você não precisa Ser padre Para isso Você precisa Querer submeter A tua vontade A vontade de Deus Agora é claro Talvez Deus Quer que você Seja santo Como sacerdote Talvez Deus Quer que você Seja santo Como uma irmã Ou na comunidade X Na comunidade tal Mas não te esqueças Você precisa ser santo Esta é a tua vocação Porque não adianta Entrar aqui e ali E não ser santo E é o que mais está cheio hoje Muitos conventos Estão cheios de pessoas Cheios de vocação Mas vazios de santidade Esta é a minha primeira vocação Almejar a santidade Viver a santidade Ser santo Eu diria que a sua outra vocação Essencial É o seguimento de Jesus Veja Jesus está dizendo Vem e segue-me Era a palavra que ele dizia Ele olha para Mateus Cobrador de impostos E diz Vem e segue-me Esta é a nossa vocação Seguir o Senhor E muitos Vão ser chamados A seguir Jesus Como padre Como sacerdote Como religioso Como religiosa Na comunidade X Na comunidade tal Mas veja A tua vocação É seguir Jesus O sacerdócio A vida religiosa É apenas um modo Desse seguimento Mas o essencial É seguir Jesus Eu não posso perder o foco Eu não estou entrando Na comunidade X Para seguir homens Para seguir fundadores Para seguir leis humanas Eu estou entrando Na ordem religiosa Eu estou entrando No sacerdócio Eu estou entrando Naquela comunidade Para seguir Jesus Eu estou aqui para isso Último ponto Que é bom destacar A vocação Seja ela qual for Exige renúncia Para ser santo Exige renúncia Para seguir Jesus Exige renúncia Para ser sacerdote Exige renúncia Para ser religiosa Exige renúncia Você nunca conseguirá Responder a vocação Que Deus está te chamando Se você não estiver Disposto a renunciar A Bíblia disse para nós Deixaram tudo Deixaram as redes Deixaram seu pai E seguiram Jesus Veja Deixaram É preciso renunciar A vocação Exige renúncia Deixaram tudo E seguir Jesus Se você não estiver Disposto a deixar tudo Você não será capaz De responder ao seu chamado É perder para ganhar Pedro chega e diz E nós que deixamos tudo O que nós vamos ganhar? Ah Vocês vão ganhar Cem vezes mais Já aqui nesta terra Eu sou prova disso Eu tive que deixar Tantas coisas Mas ganhei Cem vezes mais Eu tive que deixar Uma mãe Mas acabei ganhando Muitas mães Hoje eu não tenho Uma mãe só Eu tenho muitas Muitas mães Que cuidam de mim Eu tive que deixar Pai Mas eu ganhei Muitos pais Eu tenho muitos pais Eu tive que deixar Os filhos espirituais Irmãos e irmãs É deixar Para ganhar Deixaram as redes É preciso que você Deixe as redes É preciso que você Deixe a sua vida Velha É preciso que você Deixe o seu passado É preciso que você Tenha a coragem De deixar Suas redes Para mim Seguir a vocação Que Deus me chamou Eu tive que abandonar Minhas redes E segui-la Deixaram o seu pai Deixaram o pai Zebedeu Ou seja É necessário Desapego Aquele que estiver Muito preso A família Aos amigos A isso E aquilo Não conseguirá Servir o Senhor Teresa de Jesus Quando foi reformar O Carmelo Ela viu que as suas freiras Estavam todas Apegadas à família Estavam num convento Mas queriam ainda Estar apegadas Tendo familiaridade Com a família E Teresa fala Não Vocês estão aqui Foram chamadas A se desapegarem Da família É preciso deixar A família Não como desprezo Não como falta De amor Mas agora Você tem outra missão Agora você é chamado A cuidar da família De Deus Irmãos e irmãs Chamado É a voz de Deus Na nossa alma Exige uma resposta E exige renúncia Que Deus o conduza Para que você tenha A coragem De dizer sim A vontade De Deus Na sua vida Que você tenha Coragem De dizer sim A santidade Ao seguimento Dele Aonde quer que seja Deus te abençoe Partilhe este vídeo Com alguém Porque talvez Alguém está inquieto Com essa vocação No coração E esse vídeo E esse vídeo Talvez vai ajudar Tanta gente A descobrir A vocação Dentro de si Deus te abençoe Deus te abençoe E aí O que é que é